E estamos de volta agora pro último confronto do dia, a grande final da Fire League E aí, uma Team Spirit já com aquele round agressivo Com aquele round rápido, com 4 eliminações em cima da equipe da Pain É, aqui já cria todo um enredo dramático de pistol, né? A equipe da Pain aqui só vai sobrando o Zeb, muito complicado Pra ele conseguir glocar 5 players sem ter a trade kill Vai fazer abertura na mira do Siren de Dubereta E aqui me surpreende, Vic, né? Algo que a gente tava falando um pouco em off O pick da Pain ser Dust 2, né? Porque é uma Spirit que, vamos lá, há um Indigo É um Indigo, né? Aqui dentro da Flow Fire League Picou Dust, a Spirit ganhou Aí a gente teve uma Cloud9, né? Que jogou contra a Spirit lá no RMR Ganhou, mas foi uma Spirit que deu trabalho A Spirit ganhou da Nova Izeta dentro da Dust 2 Ok que a Pain ganhou da Imperial e também ganhou da Masonic Mas é uma Spirit que mostra que joga bem essa Dust, né? Então a Pain vai ter que ter aí um repertório de ouro Pra bater nesse mapa, porque o segundo pick da Spirit é quase 100% de aproveitamento É uma NUC, a gente sabe que a Spirit joga melhor NUC do que o Ciente E teve também, né? A troca dentro da semifinal passada Onde a Spirit leva o mapa de escolha da Nova Izeta Que tinha 100% de aproveitamento, né? Então realmente é uma Spirit que tem um plano dentro dessa Dust 2 E consegue, né? Surpreender os jogadores E aí tem o bait acontecendo ali pelo meio, né? Pro jogador tentar fazer o disparo com o Scout Acaba errando, o Underfool agora tenta essa trocação O Petsy já pega informação ali E vai buscando dano a dano, né? Não consegue finalizar, mas aí o Petsy já faz o final do trabalho do Underfool Tem a troca acontecendo pelo meio Vem fazendo também esses disparos O Petsy ainda finaliza o Petsy e fica nessa passagem na varanda Tendo uma M4 agora em mãos É, o Petsy que não poderia ter perdido essa kill Ainda mais porque o Biguzera tava taxado pelo Underfool, né? O Underfool na passagem aqui da varanda Taxou dois jogadores E aqui o Petsy era pra ter esse bom aproveitamento de espaço, né? E aí a M4 na mão do Hardzão Que tá aí com bastante life, né? E pode ao menos tentar Quem sabe um espaço nesse bombsite da B Que é o solo bombe, né? Ou guardar? Guardar Onde você viu a muita vida aí na revisão? A muita vida na minha imaginação, né? Eu olhando, eu olhei Eu tô vendo errado Ele tava com 17 de life E aí foi punido Não guardou a M4 E o ponto da Spirit já garantindo o segundo no mapa E eram os dois, né? Era o Biguzera taxado Na verdade o Hardzão taxado pelo Underfool E o Biguzera taxado pelo Petsy, né? Então realmente Um início de jogo um pouco apático da Pain Mas vamos ver agora no armado se vai resolver, né? É porque é um rapaz jovem, nem muito a se viver Olha Ai o chat, aí Foi boa, foi boa É, pior que é, né? Um Hardzão tem 21 anos, né? Então realmente O Biguzera tem 25 Já é mais experiente Mas é um Hardzão novo mesmo Eu sou mais velha que o Hardzão, pô? Tá querendo dizer que eu também sou uma pessoa experiente Porque eu tenho a mesma idade ali Vazou, Vicky, vazou Aí não, aí não Nossa, você é bem, então F Porra, você se chamou de anciã, hein? Aí que tá o problema, né? Aí que não pode Mas terceiro round agora Nessa grande final Tem aí o Biguzera pegando informação do meio Até então sem confrontos, né? Iniciais Ih, mas tem que trabalhar muito bem Agora que o da Pen é um round Armado por parte deles Vão conseguindo aí Ganhar espaço Já tem o domínio da varanda pelo Zev É, belicamente falando A Pen tá muito na vantagem, né? A gente sabe exatamente que esse terceiro round A Spirit tá com uma compra Digamos semi-buy aqui Se a gente for ficar na balança E a Pen tem toda e possível Oportunidade balística de levar o round Nossa senhora Wonderful E aí já leva o PKL First kill nas mãos Mas o plancha da C4 confirmado Olha o pet Olha o pet pelas costas Finaliza O Zev vai fazendo a abertura Olha o escudo Lá pelo fundo Tenta disparos Finaliza o Wonderful Tem a vantagem agora nessa trocação Olha o Magis Que isso Muito bem encaixado Olha só Essa abertura Ainda ia falar Vicky Se o Chopper Usaria aquela flash tabelada Popa flash tabelada Pra eles fazerem a abertura Seria bom E aqui pra Spirit Quer dizer Pra Pen Pro time Brazuca É a pior situação possível Porque era um armado Que a Pen precisava muito Vai vir de los bônus Porque é o terceiro round Sequencial perdido Então é o maior bônus Que a gente tem O 3400 Planta C4 Tem a possibilidade De vir no pistolete E é pistolete O problema está exatamente Em ser um pistolete E aqui já começa a bater No céu vermelho Pra equipe da Pen Esse estado Aí fica difícil Não encaixa O round importante O round armado E vem tendo Que vem pra mais um round Com a desvantagem De armamento Escuta lá pelo Nossa Então nem tem Poder eu falar Que a HE Já literalmente Acabou Com todas as esperanças Do Skull Pokémon Temos que Pegar Se eu sei Pegar Se eu tentar Enfim Desculpa É Não tem jeito A vida Dá dessas Mais uma Foi você Cantar Que temos Mais uma HE Gastando Totalmente A vida Dos jogadores No round Molotov Fazendo a abertura Zev Tenta os disparos Mas o Pets Vem finalizando O hardizão Na beirada Da Molotov Tentando usar Fumaça A seu favor Tem Smoke agora Vamos fazer na trocação Totalmente cego Tem que se reposicionar O Pets Vem finalizando Mais um jogador A troca acontece Ele leva Melhor Três kills Na conta E o ponto Pra Spirit 4 a 0 É o Pets Aí junto Com o Sainz Treinadores Da cidade De Palette Literalmente Vi que aqui A equipe Da Spirit Não perde Jogadores Não vai fazer Recompra Não gasta Muito utilitários E aí As duas HEs que jogam No jogo Captura Tanto o Skulls Quanto o Biguzeira E aí A equipe da Spirit Vai abrir Um 4 a 0 Vem aí o loss Do 2.9 Aí pra equipe Da PEN Tem dinheiro Mas é uma escolha Aí se vai forçar Se vai armar Se vai né Vim aí no eco seco Pra conseguir armar 110% né Mas é exatamente aí Do bônus né Vem do bônus É o bônus do 3.4 Né Então aí vem O segundo bônus Então vai ter dinheiro Então vem pro force Aqui eu não consigo Nem mensurar O quão importante é Se a equipe da Team Spirit Abrir 5 a 0 Azedou já esse primeiro round É realmente Então a gente tem Agora esse áudio acontecendo E tem que tentar Pontuar bem É o mapa de escolha deles Onde a Spirit Até então Veio dominando Muito bem Esse início de mapa Conseguindo aí Essas eliminações iniciais E buscando O ponto 4 a 0 Até então Quinto round Na tela Quinto round Muito round Estudado Usando Gastando smoke Gastando HE E é uma equipe da PEN Que Pelo menos Já taxa ali O pets 27 de HP Ali pro player Vamos ver como Que a PEN Vai se virar Olha o escurroso Agora sim Consegue punir Aí o jogador Pegando a first kill Pra sua equipe E a passagem Tentando ser feita Aí pelo meio Até então Sem smoke Vai fazendo a abertura O pets Que tá pelo CT E aí a PEN Mudando o rumo Tentando a explosão Pro Bomb Bay E aí o Chopper Saindo do Bomb Site Que time perfeito Faz abertura O Chopper consegue Punir o jogador Vai de volta Pro Bomb Mas o PKL Já vem fazendo a passagem Spota ali O Chopper Encaixa os disparos O Skook leva melhor E aí Um 4 contra 2 Domínio do Bomb B E a chance Do primeiro ponto Da PEN Já ser encaixado É realmente Os jogadores Já estão bem recuados É Spirit aqui é o guardou Não tem o que fazer O máximo que dá Pra garantir É o Magis Tentando punir Economicamente Aí a saída Da equipe da PEN E a PEN Precisa disso É esse tipo De round Então O bom aproveitamento Da equipe Pra conseguir as vantagens Numéricas No início do jogo Aí a tranquilidade E o bom split Essa entrada Essa atitude agressiva Pro Bomb Site da B Que precisa ter Claramente A gente sabe Que o retake B É muito difícil Então se conseguir acertar E manter essa cadência Pode sonhar É aquilo que a gente falou A equipe da Spirit Não poderia aplicar O 5-0 O 4 a 1 A PEN volta pro jogo É 4 a 1 E a PEN Entra no jogo Que até então Tava complicadíssimo Pra eles encaixarem Tá mostrando um replay Principalmente Do round Piston Onde foi rápido Ligeiro E novamente Esse ponto Muito importante De início de mapa Mas primeiro ponto Da PEN Agora a gente segue Pro sexto round Da primeira metade Com armado Por ambas as equipes Setup de Double Alph Por parte da Spirit Pra tentar Levar melhor Aí Mais a WP Nas mãos Também do Zev Que vem lá pelo fundo Acaba caçando Esparso Que é totalmente cego Mas Seguíssimo Ele elimina o jogador Mas aí Tenta fazer o avanço Ainda cego O Zev leva melhor Teve a troca Por parte do Petsy Ficando aí A vantagem Já nas mãos Da Team Switch Nessa troca Pelo fundo É E já é o quebra O quebra do setup Ofensivo né Vamos ver o que Que o Biguzeiro Apronta aqui Ele que tá pela varanda Dominando a região do meio Faz smoke Faz flashbang E reposiciona ali Pra tentar Quem sabe Surpreender os jogadores Mas é um wonderful De AWP Na região do meio Pegando informação ali Também nessa passagem Da porta E a PEN Rotacionando Pra B Tem smoke ali E a leitura A leitura é boa Pelo solo bomb né É o siren solo ali Vai ter que ter Toda uma paciência Tem um kit De recursos interessantes HE aí Num timing bom Poderia ter uma smoke Ali pra garantir Mais 18 segundos Pode ser aí O split 2-3 Aí que pode entrar Pra equipe da PEN O Biguzeira fez barulho né Caiu ali pelo meio Então já tem uma noção Chopper Que pode ter a rotação Acontecendo E são 35 segundos No relógio Pra equipe da PEN Fazer a entrada No bomb Siren tá Ali pelo altar Vem a smoke Ele fica né Aquele posicionamento Anti-flash Pode ter essa entrada Vai fazendo a abertura Tem molotov Encaixa os disparos Acaba caindo em sequência Olha o Chopper Já espota o jogador Passando pelo bomb Tenta ali Tenta ali fazer a abertura Tenta ali fazer a abertura Entre os disparos E O Chopper mudou totalmente O rumo Dele pelo round Não vai ali pela porta Rotaciona lá pelo escuro Enquanto a WP Do Underfull Fica pelo meio Inteligente Inteligente E vem a flashbang Faz a abertura Tem a informação do bomb Acaba errando os disparos Mas agora encaixa O Chopper finaliza O jogador E o Biguzera Fica sozinho aí Pela caixa do bomb Tem os disparos Ele garante a retenerização Pra cima do Chopper Mas já é punido em sequência Ponto mais um Aí na conta Da Team Spirit 5x1 No marcador Retake inteligente Esse é o Retake mais forte Pra você tentar O redomínio Do bombsite da B Você faz a batida De três tempos Então Você tenta Pegar jogadores Na passagem Se você não consegue Foi o que o Chopper fez Aguardou a equipe Que tava no bombsite Da A juntar E aí você explita Você faz um jogador Pelo meio Dois pelo screw out Porque você afunila Quem tá dentro do bomb E aí nas boas Duas flashes Do Underfull Esse trabalho Que bala Um balaço No time certo Ele cai ali Garantindo A eliminação Em cheio Pra cima do Zev Que não teve Nenhuma chance No round Acaba sendo finalizado Também o Picozeira Tem Smoke Pra tentar se reposicionar O skill tá bem ali Espeto com a movimentação Do jogador Garante a kill E vem com a flash No meio Consegue levar melhor Pra cima do Chopper também Tenta essa trocação Ali pelo CT Mas acaba recuando Vai tentar né A passagem Pro bombear Pela varanda Hardizão E skills Aí Aula A gente em play Pra você ter domínio Meio né E aí o Chopper Passou seco Ali né Poderia ter jogado Ali no anti-flash Com o cover da porta Acabou abrindo Acabou abrindo E aí tomou E aí a igualdade numérica Chegando com o score E miado né Vamos ver mais uma vez A aposta pro solo bomb Mais uma vez Nada do Siren né Ele que tá pelo bomb B Consegue essa eliminação inicial Faz a gaia Acaba errando Mas aí Não tem o que fazer né Tem o Molotov Tirando seu posicionamento Finaliza o jogador E aí o PS É pego pela Molotov Também Somente o Magic Contra dois jogadores Mas fica difícil a situação Vai tentando Passar em todo buraco O Skulls bem posicionado Finaliza a kill E o ponto Fica pra bem 5 a 2 Já vou dar a call Vicky Round que vai fazer falta Pra equipe da Team Spirit né Foi aí literalmente O estilo patati patatá né Primeiramente A atitude do Pets Ele tentou acelerar Pra fazer a trade kill Era um acelerador Que particularmente Não precisava Acabou queimando Ali na Molotov E aí o Silence né Acabou desesperando Errou ali a HE Poderia nem ter feito Essa HE né Só ter otimizado ali A região da caixa Do default E aí ele faz A primeira eliminação Do hardzão na passagem Tinha ainda né Um Skulls Totalmente miado E ele que fez Basicamente o Ace né Ele eliminou O Wonderful Eliminou o Chopper O Siren O Pets E aí o Magis né Então aí são O Ace aí Do Escusão da Massa Mostrando todo o gingado Pra Zuka Pra dar o segundo ponto Da PEN Muito bem jogado Muito bem encaixado E foi uma kill Em cada canto né Pegou no escuro alto Pegou a entrada do Bomb Pegou os jogadores Fazendo a Retake Muito bem jogado Realmente Ponto aí Pra PEN E a gente segue Pro round eco Totalmente seco Por parte da Team Spirit Tem aquela aposta De 5 jogadores Fazendo avanço Pelo escuro Opa São 4 né Porque tem O Pets ali Pelo meio É a famosa Semistack Semistack ali De avanço Agora né Vai ser na dele Tenta o disparo Encontra a primeira eliminação Vai tentando a troca Finaliza mais um Mas aí Acelera a passagem O Chopper traz Essa eliminação Tem agora A K47 E dá ali Pro jogador Com um pouco Mais de vida O Chopper Que tá com 19 agora A passagem Sendo feita É o round Que ficou rico Pra Spirit Né Essa K47 Aí na mão Do Saino Ficou rico Muito bem Aí Plante da C4 Confirmado E os jogadores Ainda ali Pelo elevador ICT né Quem sabe Essa troca acontece O Chopper Que tá com 19 de vida Foi espotado Tentos disparos ali Agora faz o avan Do Betts E Chopper Também Finalizado E os Saino Tentando né Guardar essa K47 Pro próximo round PEN domina Muito bem o round E garante O seu terceiro ponto É É o round Que você tem Uma proposta Né Na verdade Duas É Ou todo mundo Morre rápido E não deixa A equipe da PEN Por exemplo Plantar E garantir Os 300 Do plant Individual E também O bônus De vitória Com o plant Da C4 Ou Você consegue Tomar asus Né E aí É o que acontece O Saino Guarda essa arma E mais uma vez Volto a reafirmar Aquele ponto Que de retake Que a equipe da Spirit acabou Deixando passar Vai fazer falta Vai fazer com toda Certeza né Um round Perigoso Que acaba Sendo Levado Pra equipe Adversária E aí a PEN Consegue pontuar Já são dois Em sequência Chegando próximo Do placar Ficando somente Dois De diferente Inclusive Tenta o disparo Pelo meio Agora que tem a WP Mas acaba Não tendo Muito sucesso Nesse pique inicial Vem Molotov Vem Smoke Lá pelo fundo Tenta essa trocação Muito tiro No meio da Smoke Mas não tem Ninguém avançado Né Para partir Do Spirit A gente vê Uma equipe CT Onde tem Informação Perdida Lá do fundo Então eles conseguem O domínio Da varanda Pegando esse espaço Todo pra eles Então já tem Aquele domínio Varanda E o APEN Todo com o fundo Liberado E agora já tem Rotação né Já vem Wonderfull De AWP Ali pela varanda Mas já está Bem posicionado Também Marcando a passagem Dos jogadores Por cima da Smoke Porém a Smoke Já chegou Ao fim Ali pela CT Tem que começar A acelerar Agora a troca E avança Porém tem 5 segundos Do relógio Consegue uma eliminação Duas agora Precisa bem Mas eles ainda Vem punindo O Petsy também Traz a kill Em cima do jogador Deixa na igualdade Numérica Mas ainda assim A PEN Vem garantindo Opa Acho que não Acho que não Vai ser dessa vez O Petsy finaliza O jogador Que estava fazendo O prende da C4 E tem 23 segundos Ainda assim A PEN Tenta fazer essa eliminação Faz a abertura O Siren leva Melhor Novamente Aí teve a troca Mas o Petsy já vem Para punir o jogador Ponto da Spirit 6 a 3 É PEN Aqui ficou difícil A equipe da PEN Que fez um domínio fundo Muito lento E aí fez a primeira smoke E não teve a segunda Aí a primeira smoke Acabou Teve que fazer outra Mas aí o reforço Já tinha acabado E aí na tranquilidade E no ótimo pezinho Aqui da Team Play Entre o Petsy e o Siren Sempre aí Eliminando o Plante Então eles esperavam Colocar, clicar Os jogadores da PEN Clicar na C4 Aí vinha o pezinho E acabavam fazendo Essa eliminação Então aqui O Siren e o Petsy São fundamentais Para a equipe da Spirit Para conseguir um roundaço E um 6 a 3 Agora é um pause tático Para ter essa conversa Eu achei que seria da PEN Mas é da Spirit Por mais que ele Eles voltem a pontuar Não está do jeito Que eles queriam Foi aí perdido Dois jogadores Uma entrada Que não deu certo Para a PEN Porque também Eles acabam demorando Muito para acelerar A passagem E ainda tem a rotação inteira Daí a gente Rola a conversa Round de volta O décimo Da primeira metade Aí não pode Esse avanço do Piguzeira Já vai fazer falta Exatamente Algo que Fica difícil Ele deixou muito Dano em cima do Petsy Mas não acaba Encaixando A penalização Aí fica a vantagem Para o Team Spirit São 6 jogadores Nessa região de fundo E A Enquanto Tem 2 Segurando A B É domínios lentos Da PEN O PEN se bem cuidadoso Bem cauteloso Aqui a equipe da PEN E aí quando tenta fazer Algo mais agressivo Uma jogada mais individual Acabam sendo Counterados Então é aquele momento Que você tem que escolher A dedo Aonde você vai Agressivar E aonde você vai Dar a liberdade De ser um pouco Mais individualista Bem só tem que Tomar cuidado Com o tempo Porque aí Eles fazem barulho E acaba Segurando o tempo demais Para ter uma entrada Onde os jogadores Fazem toda a rotação Porém PKL fez uma passagem Muito boa Mas o Wonder Pool Já tá ali Esperto Rápido No gatilho E aí somente Zev e o Hardezão Pro round Hardezão que tá ali Com somente 10 de vida E o Zev de AWP Pela varanda São dois jogadores Fazendo abertura Consegue a eliminação Mas não consegue Puxar a mira rápido Pro segundo jogador E o Wonder Pool Já faz o seu trabalho Final pelo bomb Garantindo Mais um ponto Aí Finalizando O sétimo Da partida E aqui Cria Um ambiente Complicado Porque A equipe da Spirit A equipe da Spirit Faz um 10-5 Lá Contra a 9Z Então faz um lado CT Muito bom E aí o lado TR Pé com o povo A questão é que Aqui a equipe da Pain Não pode deixar A equipe da Spirit Abrir muito O placar Do lado CT Porque aí No lado TR Vira uma igualdade E acaba fechando Como foi no jogo Da 9Z Então o round Importante Porém é o famoso Pistolete Famoso pistolete Onde tem uma smoke Bastante utilitária Até pra fazer Uma tentativa De passagem De passagem Para o ponto Bem rápido Porém a Wonder Puxa o Chopper Muito bem Encaixados Ali Faz a eliminação Garante mais uma kill Traz a HE E vai trabalhando Esperando seus companheiros Agora Porém a vantagem Numérica É da equipe da Team Spirit Mas a Pain Pode confirmar Seu plant Da C4 E aí Vem aquele domínio De 2-1 Vai esperar o Wonderful Fazer aquela flash Para eles Que os teammates Consigam a entrada E vem a HE Fica com 11 de vida Vamos se reposicionando O Picozeira está esperto Dessa vez Eles garantem As eliminações Pelo escuro E aí o Wonderful Fica solitário Vantagem agora Total da Pain Vai garantir Na eliminação Em cima do Picozeira Mas não tem tempo Para ir Fazer esse 1x1 Vai guardar a WP Ponto da Pain 7x4 A ondaço Da equipe da Pain A equipe brasileira Dá uma respirada O round proibido É o segundo round Proibido Que a Spirit cede A Spirit também Flerta com os round Cheios de erros Um erro ali A Molotov No timing certo E aí o spray Mal controlado Dos players Cedendo espaço Para a equipe brasileira Dar uma respirada Rounds esses Que vão fazer falta Mais uma vez A gente viu O lado TR Da equipe da Spirit Contra a 9z Meio defasado Então precisa muito Dos pontos CTs E a equipe brasileira Encaixa um round Perfeito Muito bem né O Picozeira Amado e o Espuso Fazendo trabalho Excelente Mas aí vem Para um round Forçado A equipe da Team Spirit Agressivos E aí já cai Três jogadores Três jogadores Na pain E aí é o proibido Em cima do proibido Né Vicky É uma Team Spirit Que força E é agressiva E a pain Não podia perder Esse round E na sequência Já perde Três jogadores Antes do Um minuto e meio Do round Ah e aqui Já fica Muito dolorido Mesmo Esse primeiro round Complicadíssimo né E o PKL E o Zev Sozinhos Nesse round Onde eles estão Marcando ali Possível Continuação De avanço Dos jogadores Né Mas Basicamente Não estão Indo pro round Né Um minuto No relógio Agora Eles só Marcando A costa Basicamente Um olhando As costas Do outro Pra não Serem Finalizados É Ficou meio Embaralhado Meio confuso Aqui a equipe Da pain Realmente Acho que não Esperava Esse ainda Mais Esse Double Peek Que a equipe Da Team Spirit Fez No escuro Baixo Junto Com mais O reforço Do escuro Alto E aí Literalmente Dizimado Aqui Nessa situação Vai ter que ficar Marcando aqui Mesmo E guardar Essa K47 E essa WP Peró de opção Né Foi muito rápido E aí Com um minuto Eles ainda assim Conseguiram Ficar guardando Seus armamentos Não tinham Por que a Spirit Também caçar Né Os jogadores O tempo é a favor Da equipe CT Então Vai garantindo Armamento Pro próximo round E aí A Spirit Volta Busca esse ponto Perdido E aí Num perigoso Pra cima Da Pain Um proibido Encaixando Aí E o 8x4 Confirmado Finalizando Basicamente A primeira metade Com os seus 8 pontos A Team Spirit Já garantindo É Fortíssima no lado CT Aqui A equipe Da Team Spirit Né Vamos ver O que a Pain Vai fazer Do lado CT Essa é a grande Realidade desse Ralf Né A gente Vem pro 12º Aqui o máximo Possível Da Pain Tentar Recuperar Já é Perfeito Na verdade O 13º Round Vem encaixando E aqui É não deixar A equipe da Spirit Pontuar Esses Né Esses Rounds Finais A equipe Da Pain Precisa Pausar Necessário Né Eu sinto Muito A falta Disto Dentro Dos times BR Né Eles demoram Muito Pra puxar Um pause Pra acalmar Os ânimos E tentar Consertar O que não Tá encaixando É uma das coisas Que eu sinto Muita falta Dentro Dos jogos Dos times Brasileiros É a pausa Mesmo Pois bem É um recurso Que você pode Utilizar E que as vezes Por exemplo Você não precisa Nem pausar Pra conversar É mais pra frear Ritmo de jogo Mesmo Né A equipe da Pain Vai jogar Em volta Dessa K47 Na mão Do PKL E também Do seu WP Mas o Wonderful Tá no posicionamento Ali do Fallen E aqui Pode pegar Ao menos Uma first pick Vem o Molotov Pra tirar A mira Do jogador Acaba Tentando O disparo No meio Do a Molotov Não tem sucesso Acaba recuando O PKL Que vem tomando Muito dano E já com Na trocação Ali Inicial E Daí ele deixa Com o Biguzera Né Opa Voou um pouco Além ali A P150 Mas já teve Muito barulho Pela varanda Basicamente Os jogadores Assim Espirit Ouvem Né Toda essa Movimentação E aí Acabam Ganhando Espaço E aí Aqui o relógio Vai vindo Desespero Vai vindo Acelero Molotov Wonderfood AWP Ali pelo fundo No plano E também Das flashbangs Já tem Escocha Do jogador Vai fazer Abertura Acelera Que isso Skulls Ai, ai, ai Que tapão, né Basicamente dado com a sua Desert Eagle E aí tem a trocação, o Pets finaliza o Biguzeira Biguzeira que tava com a K47 Acaba perdendo uma arma Aí pelo CT, mas já tem Caxi dos jogadores da PEN Duas eliminações confirmadas Já após o Plenty E ficando Mais uma, agora o Zeve São duas até então Como esse plano russo Perde rounds Que não pode perder, né Aqui também é muito méritos da PEN Mas como a Team Spirit perde Round proibido, né É bizarro como essa equipe consegue Entregar alguns espaços que Não tinha como, né Com certeza são rounds que a gente Não entende como acontece E aí a gente vê Uma situação onde o round proibido Encaixa rapidamente Mas aí o round realmente Armado não tá conseguindo Segurar Foi um round muito confuso Eles tinham informação De jogadores pela varanda Acaba que o Underfoot não encaixa, né Ali os disparos Mas mesmo assim Poderiam já ter tido Uma rotação maior Por parte da equipe da Team Spirit Mas eles optaram Por deixar os jogadores Nos seus posicionamentos iniciais Dois ali na B Um pelo meio E os dois ali pelo fundo Mas aí a PEN Trabalha muito bem E finaliza Esse quinto ponto E vem pra um pause tático A Team Spirit Ela é um time Que joga muito No conceito de retake, né O problema é que Quando você pega uma equipe Que tem essa experiência De você trabalhar Sob pressão Que é o que acontece Com a equipe da PEN Essa questão De você ceder espaço Por exemplo A WP Que tem ali o domínio Da rampa O domínio ali da caixa Aí acaba cedendo E vai pra região ali Do carro Se não faz A primeira pick Não consegue mais Retomar ali o posicionamento Então essa questão Da equipe da Team Spirit Recuar pra trás Dar o espaço pra PEN É tudo que a equipe brasileira precisa Realmente, né E aí a gente vem Pro décimo quarto ponto Quarto round, né Do mapa Onde temos um 8x5 Round armado Por amas as equipes E a PEN Tem que achar round Importantes Interessantes aí Pra se manter Viva dentro do jogo Isso que são mapas É o mapa de escolha, né Da PEN Já tem então A Spirit Que mantém na frente 5 TR Aqui já tá muito bom Se manter aí Conseguir os 6 E os 7 Aí tem muito jogo E a PEN Pode fechar esse mapa Aí vai ser o DREAM, né O mapa de escolha Pra conta Pra começar um pouco Mais tranquilo Lembrando Que o mapa de escolha Da Spirit É o mapa da NUC Que vem logo em sequência E se necessário O Decider É na Vertigo Nem sei se a gente Falou no início Do jogo Eu acho que acabou fugindo Mas Pra galera aí Que tá acompanhando Dust 2 Da PEN E NUC Por parte da Spirit Olha a bruseira Faz a abertura pelo meio Consegue finalizar o time Tem a trocação Chopper Duas eliminações concluídas Mas já é pego em sequência Pelo hardzão Que garante o plant Da C4 Um 3 Contra as 6 Agora Underfull ali De AWP Vem cravando pela porta Tem esmulto agora Pra não deixar O AWP Fazer o seu trabalho De longe Mas A Spirit já vem recuando Vai Rotacionando Pra guardar o armamento E aí a PEN Faz um trabalho excelente Finalizando O sexto ponto No mapa É E aqui A equipe da PEN Já soube ler Né Essa equipe da Team Split A Split Que joga num 3-2 Guivando totalmente Aí o meio E fica totalmente Desnivelado Né Esse meio E se a PEN Sempre aplicar Esse Split Vai encaixar Atenta a trocação E aí Acaba caindo Todos os jogadores Da PEN Após a explosão Da C4 Força os 5 players Até que fazer Recompra E a gente vai ir Pro último round Do Ralf Né Aqui a equipe da PEN Precisa muito E já te digo TR aqui 6 É muito bom E aí a gente Segue pro último round Agora Armado por ambas As equipes Teve que fazer A compra inteira A equipe da PEN Teve Mas ainda assim Conseguiram fazer tudo Né Foram 2 C4 Em sequência Né 3 nesses últimos 4 rounds Então consegue ter Esse dinheiro Pra compra No último round A gente vem Pra esse round Acontecendo agora Com os jogadores Da Team Spirit Tendo domínio ali Do fundo Total Já pra eles Dois jogadores Pela B E ninguém no meio Quando o FU Que tá de AWP Ali marcando A região da varanda É o default É o default É o default da equipe Da Team Spirit Né Guiba aí Sempre o meio Joga com o Coringa Né Mas É essa leitura Que a equipe da PEN Pode ter Essa malícia De sempre dominar o meio Aí Tentar o split Seja split Seja split pro A Ou split pro B Um round Tranquilo Com o Pets Fazendo um avanço Agora ali Pela varanda E aí ele Acaba pegando O Biguzera Não tão bem Posicionado Né Enquanto teve a rotação Da PEN Fazer a explosão Pro Bomb B Já tem o Underfool Chegando pela porta Chopper Vai ouvindo Uma movimentação Muito dano Pra cima dele Tem que se garantir Aí pelo Bomb Tem a troca Mas já vai cair Num jogador de cada vez O Underfool Ainda finaliza O Ratzão Mas deixa o round Num 3 contra 3 Situação complicada Agora Pra Team Spirit Recuperar o round Aí nesse Bomb B Trabalho De retake Sendo pelo escuro Onde o Zev Tava muito bem avançado Com a sua WP Garante a eliminação E tem a abertura Tem o posicionamento Bom agora Da PEN Garante mais uma Kill aí O Skulls Somente o Underfool Com 9 de vida Contra 3 jogadores Vai fazendo a passagem Totalmente cego É eliminado O PONDO DA PEN 8 a 7 É E aí A equipe da PEN Achou a fragibilidade Da equipe da Team Spirit O PONDO 7 da B Muito Extremamente frágil Todas as batidas Que a equipe da PEN Realizou na B Foram bem sucedidas Ao menos colocando A C4 ao chão Então Era realmente O calcanhar de Aquiles Tanto o meio O quanto o bombsite da B Ali O Siren e o Chopper Acabaram não entrando Muito bem Dentro dessa Dust 2 Não conseguiram encaixar As miras cruzadas Ali Os players Sempre acabaram Caindo Sem conseguir fazer Boas trocas Dentro do BOMB E aí A equipe brasileira Recuperando 7 8 a 1 Pistol de diferença Há um Pistol de diferença Uns rounds bem jogados Agora pela PEN Conseguindo pegar o espaço necessário Entenderam qual que estava sendo a tática da Spirit Para tentar segurar E aí foi só aproveitando Três pontos em sequência Chegando muito próximo do placar A gente vem para um round de pistas Agora que é de extrema importância Para ambas as equipes Se a Spirit vai conseguir se manter à frente Ou se a PEN Já vai encostar no placar É, ficar de olho aí Mais uma Partidaça Que a gente vem aí Vendo nessa Dust 2 E para a equipe da PEN Aqui esse primeiro round Foi realmente muito bom Essa recuperação final Foi muito importante E a gente sabe que é um lado CT Que opera melhor, né A equipe da PEN Vem provando que o seu CT é muito bom O seu CT é bem lido É bem counterável, né E é saber que a Spirit vai conseguir Esse lado TR, né A Spirit que sentiu muita dificuldade Para fechar a mapa contra a 9z, né Então Acredito que a PEN Por ter escolhido essa Dust 2 Tem algum planejamento Viu, por exemplo Que todas as equipes Dentro da Fire League Que picaram o Dust 2 Contra a Spirit Perderam Que foi ao Indigo E também foi aí A equipe da 9z Então, vamos ver Tem pausa técnica aí Algum problema de servidor latência No PC Dos players da PEN Alguma configuração errada, né Porque latência normalmente em LAN A gente basicamente não existe, né O servidor local É Não sei Vai que o cabo da internet Deu uma zoada Vai que alguém está, né Puxando o fio Acontece Pause técnico Removido Então já foi resolvido O que aconteceu Com a equipe da PEN Então a gente vem Para esse Pistol Round Agora Para a equipe da Team Spirit Forçando ali O fundo Quanto a PEN Tem o domínio da varanda E o domínio do meio Totalmente livre Essa passagem em A Faz a escolha, né Vamos ver Como que a equipe da Team Spirit Vai aproveitar essa escolha Ou acelera Ou a leitura aí Da equipe da PEN Vai vir E acelera Para o lado errado Nesse caso, né Vai dar de cara Com os jogadores ali Pela varanda Pelo escuro Totalmente Vantajoso Para a equipe da PEN Vai pegando Uma eliminação de cada vez Sobrando somente Dois jogadores agora Já tem o esporte De jogadores Vão fazendo a abertura Tenta essa troca Enquanto aí Tem o Underfull Na varanda Na posição Inversa, né Vindo ali Pelo fundo E conseguindo pegar a informação Mas ele está sozinho Contra cinco jogadores Agora foi escotado Finalizado Pelo Skulls Double kills Do Skulls aí No round E o Pistol Round Da PEN Empatando o jogo Empatando o jogo Com um Pistol Literalmente, né E aí eu fico imaginando A equipe da Team Spirit Quando for estudar Essa demo Falando A decisão era boa Porque Ráguios A gente rotacionou Realmente, né Deve ter aquele desespero Quando você vai rever A voz do que aconteceu Estudar O que foi feito De certo ou errado Pós campeonato, né O rato roeu O cabo do rei da Dust Nova Boa E aí vi que aqui A equipe da PEN Pode virar o jogo Porque É um eco seco Da equipe da Team Spirit Pois não coloca o C4 no chão E aí vem pra um round Totalmente seco Totalmente seco Com rumo a esse Bomb site Da A E a gente tá na tela Do Biguzera Mas quem tá causando Estragos por aqui É o Zeve São três eliminações pra ele E o Biguzera E os skills também fazem aí Duas kills no round Ponto da PEN Ponto da PEN Que sai na frente agora 9 a 8 Pois bem Vicky Pois bem Vicky 9 a 8 E te dizer Que aqui a PEN Pode literalmente sonhar Em fechar esse mapa Agora a Team Spirit Vem pro armado Se não ganha esse armado Realmente a gente tem Uma virada aí Com B maiúsculo Com toda certeza E aí é um trabalho De lado TR Que a gente já viu Sendo um pouco complicado Né Pra isso que a gente Conseguir fechar E aí a gente segue Já vendo Nosso Brasil aí Saindo na frente É Vale ressaltar Que esse é a final Da Flow Fire League Né Então Esse jogo Muito truncado Bem equilibrado Com alguns erros Né Valendo o final Né Aqui vale um Price pull gigantesco Grande final Né Que a PEN Consegue Chegar por aqui Já tá fazendo Um trabalho muito bom Nosso primeiro mapa Tem a troca De um por um Dentro do round Mas já são Dois no chão Por baixo da Spirit Os jogadores Vão fazendo essa entrada Estão conseguindo Buscar informação Olha o Shooper Lá pelo fundo Acaba não Né Pegando informação Do fundo O Skulls Fica de lado É eliminado E deixa o round Na igualdade Agora o Shooper Aí faltou O Anti-Lurker Né Aí faltou O Anti-Lurker E o Biguzeira Já tava sem vida Pelo bomb Acaba sendo finalizado Mas aí tem o Radizão Fica pelas costas O Wonderfuck Fica muito machucado Mas não insiste Ali nos espaços Tá em P9 E insiste Tanto que garante Né Essa eliminação 2x2 C4 no chão Agora por parte Da Shin Spirit Até então A primeira Né Por parte dele Radizão que tá com 20 de vida PKL faz abertura Tenta pegar o pezinho Informações aí Do bomb Mas jogadores Já estão bem posicionados Vai fazendo Um avanço agora Tem a trocação PKL Consegue a eliminação Acaba caindo O Wonderfuck Não encaixa Disparos PKL Garante Aí a última kill E o Defuse Da C4 3x8 E realmente Grita Ele berra Aí A comemoração Desse round E a equipe Da Spirit Que tem um planejamento Né A gente acabou De ver aí Na mesa dos players Tem toda uma listinha Todo um conceito Né Pra ser jogado Né Um conceito É aquele conceito Que ele não abre Interpretação Então por exemplo Se você tá num 5x2 E no conceito Fala que você tem que guivar Você vai guivar Né E não tá encaixando É um lado TR Que mais uma vez A gente não tá vendo Performando Que foi o que aconteceu Contra a Noviseta A questão é Que o CT encaixou Mais pontos Né E aqui a equipe da PEN Não deixou com que Acontecesse Esse placar elástico Com certeza E a Spirit Está levemente Descomportável agora Né Eles que tinham Uma vantagem Dentro da primeira metade Acabou indo Perdendo round a round E aí a PEN Só está aproveitando Fazendo O seu trabalho De escolha Né Do mapa E indo buscar Round a round São 6 em sequência Desde a outra metade Conseguindo aí Esses pontos E finaliza Aí até então Os 10 rounds Né E aí deu aquela Congelada Na clean feed Aqui Pia E aí você pode Me confirmar O tempo que você está Eu também Estou em 57 Ah então Está travando Igual Para a gente 52 Acelera agora A gente da Team Spirit Tenta a trocação O PK Ele já leva melhor Vai finalizando Os jogadores Tenta o strafe Ali o magic Mas acaba sendo Punido os jogadores E agora Trocas insanas Pelo bom viver Vantagem da PEN Game E sobrando somente O Chopper Que traz eliminação Em cima do Skulls É o único jogador Que tinha arma Por parte Da Team Spirit Agora Tentando essa troca Mas é um 2x1 Onde a abertura Foi feita E a PEN Leva a melhor 11x8 Que trabalho Perfeito Do PKL Ali no carro Eliminou o Pets O Siren O Magi Sabia onde o jogador Estava Vem o Rushando Ali de Tech 9 E tomou Um batropelo Ali de 5x7 Do PKL Então BombSite B De bem fechada A equipe brasileira Vai fazendo uma Dust Perfeita Nesse segundo round Exato Principalmente Nesse segundo round Encaixando muito E aí A gente já fala Do encaixando muito O Zeb Pega First Kill Em cima Do jogador TR Um round Que era armado Por parte Da equipe Da Team Spirit Onde agora Tem a rotação Total Dos jogadores Para B É A A A A A A A Tem que manter Essa tranquilidade Né E tá jogando bem Vamos ver como vai ser Essa segurada aí Do B Um hardzão Que tá pelo B Vai fazendo abertura Tá totalmente cego O PKL que leva a melhor Agora em cima do Siren Tem a troca Agora de kills Acontecendo A vantagem numérica Porém é somente O PKL dentro do Bomb A passagem vai acontecendo O PKL finalizar um Já é pego por cima Pelo outro Em sequência E o Zev já chega Pra ajudar Garante Double kill Muito bem Jogado agora Pelo Zev E o ponto Da pen Confirmadíssimo Bia Mais uma vez O PKL mostrando Por que ele joga Naquela região Né Região muito otimizada Por player Ele elimina o Siren Dentro da Smoke Ali Pega o Chopper É o tempo suficiente Do Zev cair no Bomb E eliminar o Magiz E aí varar o Wonderful Né Vem pausatar E cair pra equipe É Da Team Spirit Porque realmente Se perdeu Né Se perdeu aqui Esse lado TR A gente sabia Que dentro dessa Dash 2 Essa Spirit No lado TR Realmente Tinha algumas falhas Mas Mesmo com as falhas Conseguia tirar Um round ou outro Aqui a Spirit Tá literalmente Dominando o jogo Né E então Aí vai mostrando Por que Essa é a sua escolha É um Map Cycle Muito resiliente Táticas muito boas Sendo aplicadas Pra counterar Qualquer avanço Da Spirit Exato O Malco Tá bem dominado Agora Bem Vem pra mais um round Full armado Enquanto a Team Spirit Força Tudo que podem Nesse round Tem Galil A Scout Nas mãos do Wonderful E Galil Nas mãos Também do Magiz E do Petsy O Zeb Que tá de AWP Pelo Bomb Site Ele Já vai Pegando né Utilitários Dos seus companheiros Tentando cravar A mira nessa passagem Tem a Flash Bang Faz a abertura Mas acaba caindo Entra esse pique inicial Mas Tava muito bem Continuado Ficaram um Continuamento anti-flash Né E aí Conseguem fazer Essa primeira kill Em cima do Zeb Tem a passagem Acontecendo ali Pela rampa O Petsy Não vem fazendo Nenhum barulho Mas já tá Aí pro Bombear Começa a acelerar Agora o Magiz Vai fazendo a abertura Tenta a troca Faz a eliminação Ali o Petsy Pra cima de mais Um jogador O Zeb Aqui tá pela varanda Vai fazendo a abertura ali Pegando a informação Do Bombe Mas estão Correndo Recuando Já a equipe A equipe da Pem O Plancha Vai ser confirmado Por parte da Team Spirit É um 5 contra 3 Onde a C4 Onde a C4 Tá no chão E aí Não tem muito O que a Pem Tentar Nesse round Já recuaram Vão guardar Pro próximo E aí O ponto Vem pra Team Spirit O primeiro Do lado TR Tendo 12 A 9 É O Zeb Fez uma escolha A escolha Do repique Talvez não tenha sido A mais interessante Dentro do opcional Mas não era errado Alguém precisava Pegar a informação Se era de fato Todo mundo Da Team Spirit Pelo fundo É Team Spirit Encaixa Um round Excelente Um round Gradual Muito bem feito Pelo fundo E volta pro jogo 9 e 12 Tem jogo Só que é uma equipe Da Pem Que não vai quebrar É uma equipe da Pem Que vai garantir A recompra E ainda vem muito forte Aqui Nesse próximo round Então é um 21º round Ainda muito em aberto Total Total Em aberto Por mais que seja Um 12 a 9 Agora Ainda assim É uma situação Onde a gente já viu Uma Spirit Recuperar muitos pontos Rápido Então a Pem Tem que ir com calma E conseguir Manter esse ritmo De pontos Pra finalizar Esse primeiro Opa E a gente vem Pra esse 22º round Com esse início De round Tentando Pique pelo B Pra cima Dos jogadores Da Pem Não teve sucesso O Underfull Veio o Molotov Tira totalmente A visão A gente sabe O quanto A fumaça Da Molotov Hoje em dia Está punindo Tanto a visão Dos jogadores Então não consegue Esse atento Inicial Mas já tenta Novamente Fazer esse Repique Mas a Spirit Não desiste Se mantém Nessa região Do Bomb Viver Tem Smoke Pro posicionamento Ali do Hardizão O PKL Tenta Fazer Aquele Pulo Por cima Da Smoke Pra ver Se consegue Encontrar Com jogadores Fazendo essa Entrada Mas já Muda o rumo A equipe Da Team Spirit Tem os jogadores Posicionados Pela varanda E vão tentar Fazer uma explosão Provavelmente Nessa varanda Pra cima dos jogadores Dentro da A O CS Ele é totalmente Outro jogo Com o drop De utilitárias Vai e vem ali O paredão E mais uma vez A Pem vai ter que Recuar Vamos ver Como o Zeb vem E ele vem Com a primeira kill Tenta repique Mas olha o biguzera Abre as eliminações Agora Pra equipe da Pem Traz a vantagem Numérica Vai pegando Um jogador De cada vez O PKL Já finaliza Também o Siren Sobre somente O Chopper Já vai ser Espotado Finalizado Pelo Zeb Ponto da Pem 13 a 9 E aí Olha como que é A equipe Da A equipe Da Spirit Fez uma jogada Que a Pem Fez muito Que é esse avanço Pela varanda Paredão Passagem Pra conseguir o plant Plant pra Pra região da varanda E você defende ali Só que a equipe da Pem Em momento algum Por mais que o AWP Ceda O espaço Faz aí Essa questão De recuar Você tem um biguzera Que em momento algum Sai do bonde Então olha a diferença De um planejamento Que dá certo Planejamento Que dá certo E traz o ponto É essencial A gente vem Pra mais um round Onde o domínio É dos jogadores Da Pem Aí pelo fundo Consegue buscar Um de cada vez Já cai dois jogadores Mas o excuse Ainda Foi pego Porém Aí o biguzera Já chega Pra finalizar Três kills Pra ele Triple kill Pra garantir O décimo Quarto Ponto E que trabalho De double team Entre PKL E biguzera Sem contar Um zeve Lá do bomba E só distribuíram As flash Ó Flechei Ficante flash Flechei Ficante flash Repica E aí o biguzera Show Pra cima Do wonderful Pro magis Também Em cima Do chopper E o bom Pique Inicial Do scoo Pra cima Do sirens Teve ali A trade kill E aí Esse avanço Pelo fundo E essa aposta Da Pem De jogar Com três fundos E ainda Um zeve Lá do Lá do Da rampa Só ajudando Só dando suporte Pros players Foi perfeito A equipe Aqui da Pem Está Um do map point A dois do Fecha Do seu Map De escolha A um Do match point Muito Bem encaixado Até então E com uma chance De trazer ele Com um pouco De mais de facilidade Não pode deixar O proibido Acontecer Onde o proibido É a team spirit Vim pra um round Rápido Com Essa tech nine Colete E aí Os cun Os consegue Essa primeira kill Mas já é punido Em sequência Tem os Ev de AWP Ali pelo carro E olha o time Olha o time Perfeito Faz eliminação Com a AWP Tem a vantagem Mori Porém O Maggi Tenta o disparo No meio da smoke E acerta em cheio O posicionamento Do Zeve É ele faz ali Pega o pick No pulo Do wonderful E aí Acaba replicando No mesmo posicionamento E aí O O Maggi Só vai tentando O spray Onde realmente Já tinha esse Predict do player Mas já é Uma equipe da pain Que freia O acelero Da equipe Da team spirit Pelo fundo Mas aí O Zeve Caindo Fica Complicado Né O Zeve Que tava Em cima do carro Começou a tomar o dano Teve a chance De se reposicionar Mas Acabou Se mantendo No posicionamento Radizão Agora vem Ponendo patches E aí Já traz A vantagem De volta Pra bem É ó No meio Da smoke Chopper Ficou ele Já muito Mascucado Vai fazendo A abertura Tenta o strafe Ali P.K.L Vai pegando Informação Porém 25 segundos No relógio Pra gente Da team spirit Olha a abertura Não acerta o disparo É finalizado Vai caindo Um de cada vez E é Zep Point Pra equipe Da Pemb Mais um Roundaço Roundaço E aqui a gente Vê o descontentamento Do balé De sincronizado Russo Não encaixando O samba Brasileiro Vem ressurgindo Das chamas E ganhando Possivelmente O seu mapa De escolha É aqui Literalmente Ou é GG Ou a equipe Da team spirit Tem que defender Um OT Pra chegar Num OT gigantesco É Não tem mais As chances De errar Aquele momento Que você não tem Mais a oportunidade De deixar O ponto Pro seu adversário A equipe da team spirit Acaba Não encaixando Tão bem E aí Ele faz um avanço Que fica vantagem Ou não Já é capturado Aí o jogador Tem a troca Pelo escuro O hards não faz O avanço Aí no escuro alto E acaba sendo Punido Duas Deve contra Três jogadores E acaba Fazendo a passagem Ali pro Bomb Sozinho Agora Tem a informação Que pode Existir Um jogador Ali no meio Mas vai tentar Recuar E ficar Pelo bom Bebê Ali guardando Armamento É Vi que é aquele Momento Que aí a gente Entra numa Discussão Claramente Mais uma vez Quando você tá Dentro do servidor É diferente O feeling Mas é um avanço Que o hards não Precisava ter tido É um PKL Que ele tava No respal Poderia ter Entrado Mais pro escuro baixo De ter ficado Ali na Xbox Ali na caixa Ele tava num momento Do mapa Que é aberto Então ele poderia Ter tomado ali Do caminho da morte Por exemplo E é uma PEN Que tentou mudar Esse estilo de jogo Um pouco mais agressivo E acabou não conseguindo Então é o décimo ponto Aí da Spirit Vai ter que aí Segurar mais cinco Match points Map points Aí da equipe da PEN Pra puxar um OT E é uma equipe da PEN Que precisa manter Essa paciência Holdar Ser agressiva Numa ponta Mais aquela ponta Que você aposta Por exemplo Três jogadores Pra fazer esse hold E querendo ou não O objetivo Tá na mão Da Team Spirit A geografia Que não é favorável É contra a Team Spirit O relógio Inicialmente É contra a Team Spirit Então precisa manter Aqui essa frieza É contra a Team Spirit Até o Zev Meu Deus do céu Não pode passar Na mira do Zev Não pode Ele pune Já são dois Na conta dele Se reposiciona novamente Ele pelo carro Espera o avanço Dos jogadores Pelo fundo Mas acaba Recuando Olha o Underfull também O Biguzeiro Acaba caindo O Zev Tenta se reposicionar Ali pelo carro Faz a flashbang Faz a abertura Acaba explotando o jogador Mas a vantagem Foi do Underfull Três contra três Agora Num round E um round Onde a Pen Tem um jogador Ainda lá Pela B E dois Ali pela varanda Né Vai ser um redomínio Difícil aqui Se a equipe da Team Spirit Conseguir colocar Essa C4 E posicionar em after E vai conseguindo A passagem Pro bomber Né Não tem ninguém Nessa região Os jogadores Estão recuados Ali CT E varanda E ainda tem O Radizão Fazendo o avanço No silêncio Do round Ali pelo escuro Mas o plano Da C4 Foi feito E é Perfeita Né Super Fica com 51 De vida Mas A Pen Tem que começar Fazer esse retake Né Tem smoke Atrapalhando a visão Deles Não fazendo abertura Ou não Recuando Vão deixar aí O décimo Primeiro ponto Pra Team Spirit É A equipe da Pen Eu ia falar Pô Tem todos Tem todos os porquês De ir Só que aí A gente olha Pra economia Né Aí a gente bate O olho na economia Totalizada Sem aí Esse loss bônus Que vai receber agora A equipe da Pen E aí Tá quebrada Né E aí Tá quebrada Aqui os jogadores da Pen Os que não Né Os que acabaram caindo E vão precisar Fazer essa recompra Podem forçar Né Pra jogar junto Dessas três armas Que foi guardada Né E aqui A equipe da Pen Precisa fechar esse jogo Essa é a realidade Aquilo que a gente falou Contra aí A equipe da Spirit Contra a Noviseta Que a Dust 2 É um dos mapas Que os jogadores Mais sentem dificuldade De fechar Né É incrível Isso E aí vem a escolha Né O Zé e o Biguzeira Vão de pista Ultimamente Tá sendo mais difícil Né De chegar Ao 16 Então 15 a 11 Onde a Pen Não tem Né Compra suficiente Pra segurar Todo um possível Avanço Da Team Spirit E ficam bem espalhados Nesse início de round São dois jogadores Fazendo aquele início Rápido Pelo fundo Tirando A possível rush Né Dos jogadores No fundo E é um dois Escuro alto Dois Três meio Agora por parte Da Team Spirit Onde temos uma Pen Avançando a varanda E dois jogadores Pelo meio É Criou um enredo Complicado aqui A equipe da Pen Né Vai ter que aí Os que estão armados Vão ter que jogar muito E aí Os armados Já são espotados Né Primeira eliminação Confirmada Em cima do Skulls E aí o Jogador Acaba caindo ali Pro CT Ficando Vivo ainda Pro round Smoke pra Sagem Tenta ali O Magis Pegar a informação Na beirada Da Smoke E aí Não tem Né Muita brecha Pra ele conseguir Porém P.K.L. Tenta um pezinho Pode ser perigoso Exatamente O Underful Finaliza Rapidamente O jogador Já tem a vantagem Domina o Bomb Site Da A E sendo Feito Mais um Plunge Da C4 Confirmado Também E não tem Por que eles Tentarem o round Mais uma vez Né A compra Não tá boa Tá complicada E tá Ser feita Pro próximo round Também E aí a Spirit Vai ganhando espaço Conseguindo confirmar O décimo segundo Seria a Pen A inimiga Do Fecha Vicky Seria Aparentemente Tá sendo Rapaz É Tudo bem Foram dois rounds Sequenciais De uma economia Bem duvidosa Né Agora vem Realmente De um De um Loss Bonus Da qual Todo mundo Vai conseguir Fazer uma Recompra Né O P.K.L. Ali Com 1.900 Com 2.000 Provavelmente Vem de 2.900 Ou já Por 3.400 Então vai Depender muito De qual Vem o Bônus De derrota Da equipe Né O Loss Bônus É E aqui Vem essa Pausa Pra conversar Né Então é O 2.900 Ok Vai ter Dinheiro E aqui É a escolha Vem de SMG Vem de Famas Vai Puxar Então O rifle E não Ter muitas Utilitárias Né Então aqui São muitas Decisões Aí O rato Feliz Né O Rix O coach Da equipe Da P.K.L. Vai ter Que Conversar E Acordar Com seus Players É Tem que Ter uma Conversa Importante Agora Pra tentar De vez Fechar Esse mapa É um mapa Que eles Já estão A 3 Rounds No Match Point E não Conseguem Fechar São 3 Rounds Já Sequenciais Por parte Da Team Spirit Conseguindo Indo Buscando Round A Round Indo Buscando Uma Tentativa De Overtime Se a Pain Continuar Não Encaixando Aí A Team Spirit Tem a Chance De Chegar Né Nesse Overtime É E se Se a Team Spirit Voltar Fazer Overtime Fechar Dust 2 A Nucky Vai Ser Dolorida Pra Pain Sim Aí Que Tá Né O mapa De Escolha Da Pain Eles Estão Tentando Todas As Formas De Fazer O Flash Né Desse Rapa O Fechamento Dessa Primeira Partida Aqui Né Entre MD3 Mas Tá Ficando Difícil Né Agora Tem Um Round Armado Onde Já Tem O Hard No Chão Né Vantagem Numérica Já Tá Nas Mãos Da Team Spirit Por Mais Que O Petson Esteja Com Somente 9 De Vida A Equipe Da Spirit Vai Gastando Alguns Recursos Vai Tentando Conquistar Espaços Vai Tem Que Tomar Muito Cuidado Com Escus Ele Que Tá Na Região Do Escuro Do Escuro Não Do Fundo Só Esperando A Passagem Vamos Ver Como Team Spirit Vai Decidir Finalizar O Round Team Spirit Que Tá Com Setup De Double Womp Que Agora Tá Pelo Petson Que Tá Com Love De Vida Mas A Abertura Vai Ser Ali No Zev Que Acaba Errando O Primeiro Disparo Bota Jogadores Mas Acaba Tendo Que Recuar O Trabalho Vai Ser Basicamente Todo Do Skull Se Tivesse Entrada A Mas A Entrada Vai Acontecer Lá Na Outra Ponta No Outro Lado Do Bomb Site Da A Pela Varanda É o Que Tá Dando Certo Né O Que Tá Dando Certo Eles Não se Mede Né O Time Que Tá Ganhando Não se Mexe E Vai Tendo Abertura Zev Pega Informação Bigozera Finaliza O Jogador Zev Acaba Não Acertando Do Faro Mas O Bigozera Já Vai Fazendo Trabalho Muito Bem Encaixado Ali No Bomb Mas Olha O Tempo Olha O Tempo Não Tem O Que Fazer Ficou Curto Nossa Não 16 A 12 Apen Fecha O Mapa De Sua Escolha Teria Spirit Um Falso Plano Russo Porque Esse É um Erro Que Um Time Que É Legends Não Pode Ter Então A equipe Da Pain Jogando Muito Com o Relógio Vai Finalizar Essa Dust 2 Vem Para Uma Nucky Que A equipe Da Spirit Joga Muito Bem A Nucky É Uma Nucky Que Eles Sabem Jogar Só que É Uma Equipe Da Spirit Que Pode Sonhar A Espirit A Equipe Da Pain Pode Sonhar É Uma Pain Que Perdeu Para Imperial Dentro Dessa Nucky Mas Que Tem Repertório Pode Usar Um Pouco Do Abalo Psicológico Que A equipe Da Spirit Vai Sair Desse Mapa Para Tentar E Quem Sabe Surpreender E Fechar No 2-0 Pouco Pouco Pouco